Eu tô ficando impaciente Se toca, tá na cara que eu sou todo seu Era pra acontecer, mas não aconteceu Você tá adiando a vontade de Deus Parece que não percebeu Que eu estou completamente em suas mãos Sua felicidade é sua opção É sua opção Você joga sujo, sabe que você é o meu ponto prapo Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém o que está do seu lado Você joga sujo, sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém o que está do seu lado Eu sou louco o suficiente pra apostar na gente Que o jeito louco pode ser surpreendente Eu sou um louco, mas um louco consciente Às vezes inconsequente Eu já tô doente Quem me maltratar cê sabe que eu tô carente Só de imaginar vai bagunçando a minha mente Eu tô ficando impaciente Se toca, dá na cara que eu sou todo seu Era pra acontecer, mas não aconteceu Você tá adiando a vontade de Deus Parece que não percebeu Que eu estou completamente em suas mãos Sua felicidade é sua opção A galera vai cantar, por favor Canta aí, canta aí Você joga sujo, sabe que você é o meu ponto fraco Você joga sujo, sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém o que está do seu lado Você joga sujo, sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém o que está do seu lado Você já sabe qual é Quem gostou, vai de lá